Egídio descobre dois segredos do Bento e ameaça ele. Tudo acontece quando Egídio investiga a vida de Bento. Ele então descobre dois segredos ao ir atrás de pessoas que Bento tinha relações e amizade. Ele então chama Bento para conversar. Bento se surpreende e pergunta. O que você quer comigo, hein? Seu Egídio. Egídio diz, coisa boa que não é, né? Eu descobri o seu segredinho que você esconde do seu painho. Por que você esconde isso dele? Bento diz, me desculpa. Eu não estou entendendo em que ponto o senhor quer chegar, seu Egídio. Não estou conseguindo entender. Egídio diz, eu já sei. Eu já sei, rapaz, que você... Que você tem um filho bastardo. Que você esconde do seu painho. Bento, nesse momento, fica assustado e diz. Eu... 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 Eu não tenho filho, não. Eu acho que o senhor está... Está botando coisa na cabeça. Egídio diz. Eu... 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 Contratei um detetive particular que descobriu que você tem um filho. Que você abandonou. Por que você fez isso? Bento diz. Para não dividir a herança do meu painho. Eu não sou burro. Egídio fala. Hum... Então foi por isso que você abandonou o seu filho? Eu achava que eu era um monstro. Até conhecer você. Bento fala. O senhor não sabe de nada. Eu não fiz isso... Porque eu queria. Egídio diz. O seu pai... O tempo todo... Querendo um neto... E você... É escondendo o neto dele. Você é muito burro. Bento diz. Não. Eu sou inteligente. Tá? Eu sou muito inteligente. Essa criança aí é só me dar dor de cabeça. Egídio diz. Então... Você também curte homens. Né? Bento diz. Não sei o que você tá falando. Nesse momento... Egídio... Pega o celular e mostra a foto e diz. Eu fui atrás... O meu detetive foi atrás desse rapaz aqui. Bento pergunta. O que você quer? Egídio diz. Eu quero que você faça o seu... Painho... Acabar com o casamento da Sandra... E agora... Eu... Obrigado.